Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da Meditação Shinsokan Nessa segunda-feira maravilhosa em que podemos juntos rezar, elevar, manifestar cada vez mais a vida que habita no nosso interior E para fazer a oração de abertura, utilizaremos este livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Taniguchi A oração que nós faremos hoje é a oração para tornar-se perfeita a autorrealização de Deus Esta oração consta na página 120, lembrando que meu livro é a 37ª impressão E quem quiser acompanhar a oração pelo livro, fique à vontade Caso contrário, pode fechar os olhos, assumir a posição de oração E vamos elevar nossos pensamentos por meio das palavras desta oração Vamos lá então? Oração para tornar-se perfeita a autorrealização de Deus O ser humano é a suprema autorrealização de Deus Por conseguinte, no âmago do nosso ser, aloja-se a mente de Deus A mente do nosso âmago é a mente de Deus E está preenchida de amor, verdade e sabedoria de Deus A mente superficial, por pertencer ao corpo carnal Pode ficar conturbada pelos acontecimentos do mundo exterior Mas a mente do âmago, por pentecer a Deus Não se deixa perturbar por acontecimento algum do mundo exterior Jamais se aflige ou sofre, está sempre jubilosa Quando minha mente superficial se conturba com os acontecimentos do mundo fenomênico Busco a mente de Deus no meu âmago E recupero infalivelmente a paz, a harmonia, o amor e a sabedoria Neste momento, compreendi que no âmago do meu ser Aloja-se algo sagrado, isto é, a mente de Deus Dela retiro a sabedoria, a alegria, o amor, a harmonia, a prosperidade, a felicidade e a saúde E concretizo-os na vida cotidiana As sagradas qualidades de Deus exteriorizam-se cada vez mais nitidamente em mim Através da prática diária da meditação Shinsokan Dessa forma, orientado constantemente pela sabedoria de Deus Consigo analisar corretamente os fatos Traçar planos adequados e agir acertadamente Sem jamais cometer falhas A natureza divina que se aloja no âmago de meus familiares Está se manifestando cada vez mais perfeitamente Por isso, eles se tornam cada vez mais saudáveis Mais vigorosos, mais belos, mais prósperos em seus empreendimentos E podem contribuir grandemente para o bem-estar da sociedade e da nação Os nossos empreendimentos prosperam graças à orientação e ao amor de Deus E por isso, não empregamos os lucros somente no nosso próprio benefício Esses lucros que são dádivas a nós confiadas temporariamente por Deus Nós os oferecemos generosamente em benefício da sociedade, do país e da humanidade Nossa família prospera à medida que contribuímos para o bem comum Pois este mundo é regido pela lei mental que diz Dá e receberás Sou filho de Deus e no meu âmago habita Deus E quanto mais eu manifestar esse Deus interior em benefício da sociedade e da humanidade Mais perfeitamente entrarei sendo uma autorrealização de Deus Assim como a fisionomia de Sakyamuni tornou-se divina e reconfortante Minha fisionomia melhora a cada dia e torna-se benquista e amada por todos Só de olhar para mim as pessoas se sentem felizes e suas almas se enchem de amor e paz Muito obrigado, muito obrigado Oração maravilhosa que nos mostra a mente de Deus e a nossa mente Que vive a vida fenomênica A nossa mente pode até se conturbar, mas a mente de Deus nunca fica agitada Porque a mente de Deus é perfeição Logo quando você aprende a se fixar ou quando você aprende a focar na mente de Deus Ela há de te trazer sabedoria, paz, alegria e felicidade Muito obrigado, muito obrigado Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes A você também de casa que está nos assistindo A você que está em Brasília, que você que está fora de Brasília A você que está no Brasil, você que está fora do Brasil Meu muitíssimo obrigado É uma grande alegria e honra estar aqui mais uma segunda-feira Para juntos estudarmos e aprofundarmos um pouco mais nos ensinamentos da Sei Tchono E Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho Nas páginas do Youtube, tanto da Sei Tchono E do Brasil, quanto da Meditação Shinsokan Meu muito obrigado, recebo com muito carinho, muita gratidão E retribuo em forma de desejos sinceros para que você e toda a sua família Manifestem cada vez mais a vida de Deus Meu muito, 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 muito obrigado a todos que de algum modo contribuem Para que nós possamos estar aqui toda segunda-feira Levando essas palavras da verdade que ajudam a gente a manifestar cada vez mais a nossa vida de Deus Manifestar cada vez mais a nossa natureza divina E hoje eu tenho assim uma alegria Hoje nós vamos trabalhar um tema bem legal E por óbvio eu preciso fazer alguns apontamentos Para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos de maneira assim bem consciente Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio emocional É algo super legal, é muito importante E muitas vezes a gente não consegue entender o que é espiritualidade por detrás do equilíbrio emocional Primeiro ponto que nós vamos tratar Nós vamos abordar a questão do equilíbrio emocional no viés religioso Por óbvio, nós vamos trabalhar no viés filosófico religioso Então eu não vou abordar questões aprofundadas ou questões muito preementes da psicologia Então óbvio, eu não vou desenvolver um trabalho científico Ou nem vou trabalhar teses científicas Nós vamos abordar a questão do equilíbrio emocional À luz de uma visão filosófica religiosa Partindo da premissa de quem nós somos na nossa essência Então o primeiro ponto é esse Segundo, nós não vamos esgotar o assunto Por óbvio, por óbvio Se a gente for falar de equilíbrio emocional A gente fica até desequilibrado Porque é tanta coisa para falar Você não sabe nem por onde você começa Então o que acontece? Eu vou pegar uma linha para abordar uma maneira Em que você pode trabalhar a questão do equilíbrio espiritual Por óbvio, não esgotaremos o assunto E não vamos abordar todos os pontos e características Tentaremos pegar aquilo que nós reputamos ser mais importante nesse momento Por fim, eu vou utilizar hoje apenas um dos livros Que o professor Massaharu Teniguchi trata sobre o assunto Por que que o professor Massaharu, e o interessante que é o seguinte Por que que, se vocês observarem A SETIONE tem assunto para tudo, né? A gente vem com as palestras assim, a gente fala de A, B, C A gente começa a falar de tudo Por quê? Exatamente como a SETIONE, ela busca o equilíbrio Mente, corpo e ação Exatamente por buscar esse equilíbrio na totalidade Você acaba abordando os assuntos como um todo Então nós vamos da vida cotidiana até o ato de acordar E nós vamos da vida cotidiana desde o ato de acordar Até o ato de dormir Então esse espaço inteiro do nosso dia Que compõe a nossa manifestação, a nossa vida Ele é abordado exatamente porque é dentro dele Que vem o processo da manifestação do Filho de Deus Então, a SETIONE, ela não tem uma visão de trabalhar o homem Ou trabalhar o ser humano para pós-morte Não, nós vamos trabalhar para você Para o dia que você morrer, você vai chegar no céu E você vai ser recebido por Dom Pedro Não é essa a visão da SETIONE A visão da SETIONE, nós vamos trabalhar o Filho de Deus Aqui e agora Então exatamente porque a gente trabalha na visão Que nós vamos manifestar Deus em nossos atos É que nós abordamos a vida de uma maneira ampla E buscamos ser completos na capacidade da compreensão do porquê da vida Então, acabamos que trabalhamos muitos assuntos Exatamente para que a gente possa sempre ter a noção O conhecimento e as ferramentas necessárias Para trabalharmos o melhoramento humano Isso é muito importante É muito importante Trabalhar melhoramento humano O nome já fala Dá trabalho Dá trabalho trabalhar o ser humano como um todo Por isso que eu sempre bato na tecla Que nós precisamos praticar Nós precisamos estudar Nós precisamos entender E buscar manifestar Porque nós não conseguimos simplesmente Num aspecto filosófico Viver a verdade se ela não for prática Então, em resumo Se a gente for falar filosoficamente O ser humano precisa viver aquilo que ele prega Se a gente for falar religiosamente O ser humano é salvo no dia a dia Se a gente for falar isso na vida cotidiana Você tem que ser aquilo que você acredita Então, abordar isso de uma maneira completa Faz com que nós tenhamos uma transformação E como tudo, gente Transformar dá trabalho É muito interessante a gente enxergar como é que é feito um bolo Como é que as coisas simples da vida Trazem profundos ensinamentos Se nós fizermos um bolo Ele precisa que muita coisa seja misturada Colocada no local certo E feita de maneira correta Afim de que o bolo saia saboroso A mesma coisa na nossa vida Muitas vezes temos que misturar algumas coisas E ter a capacidade de extrair dali O que nós temos melhor Para que o resultado seja agradável Então, entender e trabalhar isso Exige esforço Exige dedicação Por isso que eu bato muito nessa tecla Muito, muito, muito Porque algumas pessoas acham que o negócio é Não, eu entendi na cabeça Legal Agora você precisa entender na ação Porque entender na cabeça Hoje em dia todo mundo entende Todo mundo entende As pessoas tem uma capacidade de entender de tudo De uma maneira incrível Eu gosto Tem até uma figurinha que eles mandam no WhatsApp Que é assim O importante é opinar Saber é outra coisa Então todo mundo tem que saber de tudo Todo mundo tem que opinar tudo Então o negócio está acontecendo Aí nós tivemos as Olimpíadas Aí todo mundo se tornou técnico em todas as modalidades Aí tem aquela lá da raquetinha que bate na peteca Todo mundo sabe daquilo ali Todo mundo manja de esgrima Tem esporte ali que eu nem sabia que existia Mas todo mundo manja Mas é o que? Porque as pessoas acreditam que Dominar a teoria quer dizer que você domina o assunto E não é assim que funciona Dominar a teoria só quer dizer que você acumulou conhecimento Dominar a maneira de manifestar Aí sim é que faz com que você tenha realmente as capacidades necessárias Para que você possa exercitar aquilo Então nós vamos abordar um aspecto E para eu começar a falar sobre equilíbrio emocional Vamos lá Nós temos que entender Entender o ser humano Num aspecto Volta a falar gente Eu vou trabalhar de uma maneira simples Simples Não vou entrar em detalhes profundos Nós vamos trabalhar de uma maneira simples Para que a gente possa compreender Então o que acontece? O ser humano ele é composto de diversas Diversas facetas Diversos pilares Diversos pontos que são necessários serem trabalhados São necessários serem trabalhados A grosso modo A grossíssimo modo Nós podemos dizer que nós temos dois pilares principais O primeiro é o intelectual Lembrando gente Grosso modo Porque vai alguém me falar Aprende então tem isso também Sim, eu sei Mas a aula aqui não é de psicologia Isso aqui é somente para que a gente possa entender Aonde é o ponto que nós vamos trabalhar Então a grosso modo Nós temos esses dois pilares Que são os pilares que trabalhamos o ser humano Dentro desses conceitos Eles se subdividem em vários outros Em vários outros Mas trabalhando assim a gente tem A questão intelectual A inteligência A capacidade cognitiva da pessoa E a questão emocional da pessoa Que é como ela lidar com as diversas emoções As gerações antigas Elas eram ensinadas Ou elas foram doutrinadas Que o fundamental para um ser humano Era ter uma capacidade intelectual Tanto que antigamente O pessoal se media pelo QI Quem tinha QI alto Era uma pessoa abençoada Era uma pessoa assim Nossa, ele tem QI alto Ele vai ser uma pessoa de sucesso Vai ser uma pessoa feliz Porque ele tem um aspecto da intelectualidade Muito proeminente Então ele vai ser o sucesso E com o passar do tempo Essa fórmula O pessoal viu que ela não estava acertando Não estava funcionando Nem sempre as pessoas que tinham muita inteligência Era aquelas pessoas que realmente Manifestavam capacidade Porque percebeu-se que você necessitava De outras facetas do ser humano E hoje em dia o que está muito em voga É a inteligência emocional Hoje em dia Ficou claro que é muito mais Importante para determinadas funções Que você ocupa Você ter inteligência emocional Até mais do que a inteligência Digamos assim A própria inteligência A intelectualidade Porque falar inteligência intelectual É ser show, né gente Então o que acontece Hoje em dia a gente precisa ter muito mais A questão da inteligência emocional Do que a própria intelectualidade E compreender que essas duas Precisam de equilíbrio Se tornou um ponto muito fundamental Nos dias atuais Nos dias atuais Busca-se que nós sejamos Seres humanos mais equilibrados Busca-se Na prática a gente está vendo o que, gente? As pessoas estão mais equilibradas Ou desequilibradas? Essa é a mesma impressão que vocês têm? É a mesma impressão? Hoje em dia eu poderia afirmar Que se a gente chegar em uma roda de amigos E falar Gente, eu sou normal Todo mundo vai te olhar Só quer ser Porque todo mundo não está meio perturbado hoje O ponto é o seguinte A questão é que Dentro dessa necessidade de um equilíbrio Antigamente havia uma questão muito interessante Antigamente era trabalhada a questão da resiliência E hoje em dia não é trabalhada a resiliência Como construção ou formação do indivíduo O indivíduo hoje em dia Ele está sendo formado emocionalmente De uma forma um pouco mais frágil Pelo menos em perspectivas que nós analisamos Ele tem se formado de uma forma mais frágil Porque as dificuldades têm sido encaradas De uma maneira equivocada Diferente Ou seja, antigamente era assim Você precisa estudar Eu não estou falando que antigamente é melhor não Viu, gente? O ponto não é O ponto não é Antigamente era melhor e hoje em dia é pior Não é isso É simplesmente uma análise do que está acontecendo, gente É simplesmente uma análise Uma percepção das coisas que estão acontecendo Então o que acontece? Antigamente você trabalhava a intelectualidade E o emocional te vira com seus sentimentos Engole choro, aprende a ser forte Você vai crescer assim E hoje em dia é assim Não, nós vamos te dar todos os meios possíveis de você ter conhecimento Mas a questão emocional Não, a questão emocional você não pode ter frustração Você não pode ter isso Nós temos uma geração de pais Que não deixam seus filhos se frustrar Não deixa Não deixa A maneira como nós somos educados antigamente Volto a frisar Não estou falando nem que é bom Nem que é ruim Eu estou constatando situações Como é que funcionava antigamente? Se você chegasse em casa e falasse assim Quero fazer alguma coisa O primeiro a te cortar era a tua família Você é ruim Você não vai fazer nada E você nem começava Então, por exemplo, vou jogar futebol Mas você é uma perna de pau Você não sabe jogar Para que você vai mexer com isso daí? Você já descartava de plano Hoje em dia, o que acontece? Vou jogar futebol Então nós vamos te colocar na escolinha Aí coloca na escolinha Como é investimento de tempo É investimento de dinheiro, de dedicação Se você não manifesta talento no futebol A culpa não é sua A culpa é da escolinha A escolinha não te treinou bem Era obrigatório você já estar jogando bem Eu lembro uma vez que eu estava conversando com a mãe Dentro do Poder Judiciário Ela era servidora Então a gente bateu no papo E ela falando revoltado Que ela processar a escola de futebol do filho Porque o filho não estava jogando bem E eu virei para ela e perguntei Você já parou para pensar que de repente seu filho é ruim? Aí ela Mas como o senhor fala isso? Eu falei Porque eu também sou ruim E isso acontece, sabia? As pessoas são ruins nas coisas Ninguém é obrigado a ser sucesso em tudo que empreende Ele está jogando bola Mas você já parou para pensar que de repente ele é ruim pra caramba? E ele que é perna de pau e não é a culpa da escola? Então o que acontece? É a ideia de que Como eu eduquei a minha educação Ela é perfeita E como ela é perfeita a extensão de mim Não pode ter falhas Então a ideia de que não há falhas Gera uma falsa percepção de que a educação evita os filhos da dor Só que esse não é o caminho para construir um equilíbrio emocional O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ter o balanço entre intelectualidade e emoção Porque hoje em dia Inverse pesado Interessante É muito interessante Antigamente botava na escola que dava para pagar Hoje em dia você bota na escola Às vezes você se aperta Porque o menino tem que ser bom Ele tem que falar 40 línguas Ele tem que saber tudo Até a quinta série Ele tem que ser assim preparado para o mundo E antigamente a gente era preparado só para ler e escrever Era um negócio assim no básico Você vai no básico Então hoje em dia Se investe muito no intelectual E percebeu-se que hoje em dia É muito mais importante você também trabalhar Ou é também tão importante você trabalhar a questão emocional do ser humano Mas interessante Percebemos que é para trabalhar o emocional E nós mudamos Ao invés de trabalharmos o emocional A gente está focando em trabalhar no intelectual E deixando o emocional de maneira precária O que eu quero dizer com isso? A luz da religiosidade A luz da espiritualidade Ambos precisam ser trabalhados E como é que nós trabalhamos o intelectual? Como é que o intelectual é trabalhado? Isso gente Isso Um de cada vez Vamos lá gente Como é que o intelectual é trabalhado? Estudando gente Estudando Lendo Aprendendo Nós vamos trabalhar o intelectual Fazendo Desenvolvendo a massa cinzenta De modo a que o conhecimento Ele se torne algo Fácil Algo acessível Algo Que a gente consiga Externar Ou passar De maneira De maneira fácil De maneira simples De maneira Própria Digamos assim Então o intelectual Nós trabalhamos assim E o emocional Essa é difícil de responder Olha que interessante O intelectual A gente sabe Estudar E o emocional Vai ser Ih caramba Como é que a gente trabalha O equilíbrio Emocional Como é que a gente lidar Com as nossas emoções Como é que nós lidamos Com as nossas emoções Todo mundo assistiu Os desenhos divertidamente Um E dois Aquela mesa Cheia de emoção Apertando o botão Como é que a gente lidar Com esses sentimentos Como é que nós vamos Trabalhá-los Hoje em dia Estamos trabalhando Muito emocional A base de remédio A base de remédio É assim que nós estamos lidando E não é só pessoas Que estão doentes Não Pessoas Extremamente sãs Estão trabalhando O emocional Com a Simplesmente A base de remédio Eu conheço um monte de gente Que está tomando remédio Para déficit de atenção Para ter o melhor Condição Ou melhoramento Para trabalhar A intelectualidade Eu conheço um monte de gente Que está tomando remédios Dos mais variados Possível Para ter excelente Desempenho físico Para trabalhar As emoções Da frustração Do complexo De inferioridade E da timidez Eu conheço pessoas Que saem à noite E não conseguem Conversar com outra pessoa Se não for a base De entorpecimento Do cérebro Seja a base de álcool Seja a base de drogas Então o que acontece As emoções hoje em dia Elas são sendo trabalhadas Na veia Mas não na veia De ralar Na veia De injetar mesmo Está tudo na base Do remédio E isso é complicadíssimo Porque o emocional Se não for trabalhado Ele fica Deficitário Então o ser humano Ele funciona Ou ele vive bem À medida que ele tem As suas duas Grandes pernas Em tamanhos equivalentes Em equilíbrio Com a mesma força Uma é a inteligência A outra são as emoções Se uma não sustentar a outra Não se consegue ficar de pé Por isso que hoje em dia Os tombos são muito grandes E aí vem um ponto Um local perigosíssimo Que hoje em dia descobriram Que é uma mina de dinheiro Descobrir com a mina de dinheiro Que é um ensinamento Fácil Fácil Simples E rápido De que você consegue De um lado para o outro Sem maiores dificuldades Isso é perigosíssimo Porque hoje em dia Se ensina Que você consegue Estudando Ter controle emocional Não basta você fazer O meu curso Que você aprenderá A ter controle emocional Sobre todas as situações Você aprenderá A conversar com mulheres Aí eu vou fazer o curso Porque eu vou aprender A conversar com mulher Cara, você pode ler Dez bilhões de páginas Nada vai te dar A certeza De que o que você vai fazer Dá certo Porque não é assim Que você aprende Da mesma maneira Eu vou ler um curso Sobre tubarões O dia que eu mergulhar O dia que eu mergulhar Em Fernando Noronha E vira um tubarão Não vou ter medo Não é assim que funciona Então esse caminho fácil Esse caminho da simplicidade Disso aqui Está gerando uma horda De pessoas perdidas E mais perdidas do mundo Que estão sendo cooptadas Que estão sendo roubadas Com as ideias fáceis Vendidas Principalmente Na internet É impressionante Quando você pega O tanto de gente Que está ensinando De tudo Que vocês puderem imaginar Desde contato íntimo Até questões Assim transcendentais As pessoas falam Não gente Você aprendendo Do meu jeito Você vai ter Todo o equilíbrio Daqui E não é assim Que funciona Essa simplificação Diminui o ser humano Diminuindo o ser humano Com certeza Os resultados São catastróficos Porque não É assim Que se trabalha Nós temos Na nossa vida Vamos botar aí 100 anos De caminhada Para que a gente Possa aprender Aqui E aqui A vida não se resume A um caminhar simples De pular etapas De pular etapas E esse pular etapas Está perigoso Porque as pessoas Estão acreditando Que isso funciona Não é assim Que acontece Não é simples Gente Por isso que Às vezes Um pensamento Como o da Sete ou não Ele é difícil As pessoas ficam bravas As pessoas ficam revoltadas Elas entram Aqui e falam assim Preletor Eu estou fazendo as coisas E ainda não está acontecendo É porque você precisa Estruturar E construir É possível Você fazer a faculdade De uma semana E se eu oferecer a faculdade De uma semana Para vocês Que nível Que vai ser minha faculdade Péssima 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 Vai ser uma das plaques Da vida aí Essas milhões de faculdades Que a gente tem Que o ensino é assim Eu finge que eu estou ensinando Você finge que está aprendendo A gente finge que está se formando Então o que acontece Se você não entender Que essa formação emocional Ela demanda tempo E esforço Você não vai compreender Que é o processo Que todo mundo gosta de falar Porque o caminhar é o processo Todo mundo fala Mas ninguém entende O que é o processo em si Ninguém entende O que é realmente esse caminhar Então o que acontece Quando você compreende Quando você compreende Que não dá para fazer Uma faculdade Por exemplo Em uma semana Você entende Que não existem experiências Na sua vida Que você vai fazer Rápido Não existem experiências Que você vai aprender De maneira instantânea Você precisa trabalhar isso Trabalhar isso E por que eu estou batendo Nesta tecla Porque a construção emocional Ela passa muito Muito Por uma percepção De quem você é De quem você é E olha que interessante O mundo materialista Ele vai lhe diminuir Porque o trabalho Do mundo materialista É simplesmente olhar a forma E na forma Nós somos pequenos Na forma Nós somos falhos Na forma Nós somos Absolutamente Imperfeitos Cabe a quem De trazer a real percepção Da sua natureza A filosofia E a religião Então a filosofia E a religião Quando colocadas Da maneira correta Elas possibilitam Que você tenha A verdade e compreensão De quem Você é E quando você Sabe quem você é Você tem as condições De trabalhar O intelectual E o emocional De forma equilibrada Equilibrada Vou dar um exemplo Para vocês A pessoa Sofreu muito Na adolescência Sofreu muito Na adolescência Ela era muito judiada Não só judiada Mas ela era pequena Feia Era toda assim Toda Parecendo aqueles cachorros Horrorosos Que passam aí na televisão Aquelas coisas assim Então ela sofreu bastante Ela percebe Que ela não quer mais Viver aquela situação Então ela busca Mecanismos de autodefesa E ela descobre Que tem alguns Mecanismos Mecanismos de autodefesa Muito eficazes Dentro da sociedade Um deles é ter poder E nós temos Várias facetas do poder Nós temos o poder financeiro Nós temos o poder da beleza Nós temos o poder Da intelectualidade Nós temos o poder Da espiritualidade Então nós temos Várias manifestações Do poder E ela busca o poder Por exemplo Da intelectualidade Ela decide estudar Ela estuda 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 E passa Passa em um cargo Ou assume alguma chefia Numa grande empresa Que lhe dá Muito poder Qual é a tendência Do poder Ser usado na mão Dessas pessoas Para o bem Ou para reproduzir Aqueles fatos Dos quais ela também Foi vitimada A tendência Que a gente observa Normalmente É reproduzir Então o que acontece A pessoa consegue o poder Não para exercê-lo De forma saudável Mas para oprimir Ou se defender Daquilo que sempre viveu Então é uma pessoa Que tem intelectualidade Mas ela não tem Inteligência emocional Ou seja Aonde ela estiver Ela destrói o que estiver ao redor E não são poucos Os casos Que nós vemos Assim Tanto é que Hoje em dia Nós temos Inúmeros trabalhos Sobre o assédio moral Assédio moral Nas relações de trabalho Assédio moral Nas relações Pessoais Por quê? Porque a pessoa Ela reproduz Um fenômeno Então observa só Ah não Eu vou trabalhar A intelectualidade Porque se eu conseguir Chegar em tal ponto Eu vou ser feliz A pessoa chega em tal ponto Só que ao redor dela São plantadas somente Sementes da desarmonia Da desordem O que ela vai colher? Infelicidade Mesmo estando no ápice Mesmo estando No alto Seja da carreira Seja da posição dela No que ela ocupa Ela não tem A verdadeira felicidade Porque a vida dela É Desequilibrada Não é à toa Que quando o chefe É muito doido Como é que a gente Chama ele? De desequilibrado E meu chefe É desequilibrado Por quê? Porque a questão Emocional Está Muito Aquém Da questão Intelectual Então toda vez Que a gente tem Esse desequilíbrio A gente tem Uma explosão Para um dos lados Então o que acontece? Trabalhar a questão Emocional Ela é fundamental Para construir o ser humano Só que para você entender Como você trabalha emocional Você precisa saber Quem você é Porque se você descobre Quem você é Você tem os elementos Necessários Para trabalhar os dois A vida material A vida material Te vende a seguinte ideia Você vai ser feliz Se você tiver conforto E prazer Conforto e prazer Então deixa eu anotar aqui Então a vida material A matéria Ela te vende a ideia De que você vai ser feliz Se você tiver Tranquilidade Tranquilidade Barra conforto E prazer E prazer Então A vida baseada na matéria Te vende isso Essa é a ideia Que é vendida Tanto que se a gente Vê uma pessoa Viajando Com dinheiro Com uma pessoa Bonita do lado Qual é a ideia Que nos passa Na hora Que essa pessoa Ela é Feliz Feliz A ideia na hora Gente A ideia na hora Olha o segredo Olha o segredo Das redes sociais O segredo das redes sociais Gente É trabalhar a inveja O segredo das redes sociais É trabalhar a inveja Por que? Quando você vê Uma pessoa Feliz Confortável Feliz não Você vê uma pessoa Confortável Bonita Viajando pra esse lugar Você fala Essa pessoa é feliz Você deseja Ter isso também E você começa A tentar Transformar a sua vida Numa felicidade Também pra você postar Qual é a razão De alguém postar A foto de um prato De comida Nas redes Não tô criticando Quem posta comida Não gente É o que está por detrás Qual é a razão Da pessoa postar Um prato de comida É pra que todo mundo Que olha o prato Fala assim Puxa que vontade De fazer o que você Está fazendo É o que você Está fazendo Porque todo mundo Fala caramba Eu também queria Estar nesse restaurante Nesse dia Comendo esse prato Mas eu tô aqui Em casa Comendo miojo Então você Sofre com a inveja E você Consume Você consome O elemento da inveja Porque aquele elemento Ele tá te trazendo A ideia De que isso É a felicidade É felicidade Como você Não tem isso O que que começa A ser gerado Dentro de você Um desequilíbrio Emocional Um desequilíbrio Emocional E te faz correr Atrás Daquilo que você Entende Que vai trazer A felicidade E as pessoas Correm 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 E não Conseguem Porque a base Da felicidade Não está Aqui Uma vida Tranquila E confortável Só de prazeres Não engrandece O homem Então não posso ter conforto E não posso ter prazer Não é isso Uma vida Apenas De conforto E prazer Não é uma vida Que engrandece O homem Não é uma vida Que engrandece O homem A vida que engrandece O homem É quando ele constrói Algo Que realmente É capaz De modificar E beneficiar O todo E se dessa Construção dele Vier conforto Tranquilidade E prazer Tá tudo maravilhoso Tá tudo maravilhoso Então precisamos entender isso Pra trabalharmos o emocional E agora vamos entrar no ponto Bem Precisamos trabalhar Ou precisamos construir O nosso emocional Como nós fazemos isso? Não perca a calma Nos momentos Críticos Não perca a calma Nos momentos críticos E ele vai Discorrendo sobre a calma E a importância Que a calma exerce No nosso poder Decisório E eu falo isso porque Gente Todas as decisões Que eu tomo na minha vida Aquelas que são assim Realmente Muito sérias Eu sempre tento Tomá-las Em momentos de calma Então eu gosto muito De uma coisa Que minha mãe fala assim Eu sempre tomo uma decisão Depois de uma noite Bem dormida Porque dá tempo De você pensar Dá tempo de você Trazer Os elementos necessários Aquelas decisões Tomadas assim Na paixão Na hora Elas podem te Elas podem te levar A erros crassos Coisas até que você falava Que você nunca faria Nunca faria Por exemplo Hoje em dia Tem muito No meio das vendas Se usa Mas também nos meios Digitais Hoje em dia Para aplicar golpe Se utiliza muito Das técnicas da pressa Da pressa Você entra numa loja Você vai comprar uma blusa Você nem estava Querendo a blusa Nem estava querendo a blusa Mas você entra na loja Você gostou da blusa Aí você vai Veste a blusa Você fala Não, ficou legal A atendente vira e fala assim Ó Tá com promoção Viu Aí você Ah, tá Que legal É a última Aí você É a última E vai acabar Tá vendendo Que nem água Você nem sabe Se essa blusa Tá lá há 30 anos Foi da primeira leva Da loja Nunca vendeu Mas a vendedora Vira e fala assim Ó É a última E tá vendendo Aí você começa Caramba Eu preciso da blusa Criou-se em você Uma necessidade Que você não tinha Porque trouxe o elemento Da pressa Da pressa Traz o elemento da escassez Aí você tem o medo de perder Aí quando fala que tá em promoção Você fica desesperado Você fica assim Meu Deus Meu Deus Eu não posso perder a promoção Porque eu tô Então por exemplo Tem gente Que pra economizar Alguns itens de mercado Vai em vários mercados Pra fazer compra O que economizou na compra Gastou em gasolina A pessoa Ela perde a capacidade Porque a ideia De economizar É algo tão forte Dentro dela Que se não tiver economia Ela não sente Que ela está sendo Eficiente Aí a gente retorna Naquela palestra Que eu vou falar Sobre eficiência O perigo da ideia Da eficiência 100% É interessante gente Porque Nós não somos Eficientes 100% E a gente quer Sempre passar A imagem de 100% Então Se você estiver Numa roda E se você tiver Feito alguma coisa Comprado alguma coisa Feito alguma coisa Que alguém conseguir Fazer em promoção Você se sente humilhado Nossa Eu fui lá Num restaurante Comi um prato Ah Eu fui na semana Da promoção Paguei a metade Aí você fica triste Você Poxa cara Ele pagou metade Eu paguei o do Você sofre Você sofre com isso Como se tivesse cometido Um erro Eu não fui eficiente Você vai lá na loja Eu paguei 7 reais No extrato tomate O outro pagou 9 Eu que pagou 9 Ai meu Deus Fui enganado Não é gente A ideia de que É tudo sempre 100% É uma falácia gente A gente vai aprendendo Você vai aprendendo Você vai mexendo Você vai falando Comecei a ficar esperto Você começa a ficar De olho Mas é óbvio que você vai ter As falhas no caminho E elas servem Para o aprendizado Como é que a gente Aprende a ter equilíbrio Ou como é que a gente Aprende a ter Digamos assim O lado intelectual Por meio do Estudo E como é que a gente Aprende a ter equilíbrio emocional Experiências Experiências Aqui gente Está um grande segredo Dentro de uma espiritualidade saudável Não é só a experiência É o entendimento Que a experiência Veio para ter Engrandecer É aqui que está o ponto Como é que você constrói Um ser humano Saudável É quando ele descobre Que nem tudo vai dar certo É quando ele percebe Que as coisas Podem acontecer De maneiras diferentes E é nisso Que nós vamos Trabalhar Que nós vamos trabalhar Vou dar um exemplo Pessoas que sofrem Muito 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 Decidir uma coisa Nós vamos viajar Vamos supor Nós vamos pegar E nós vamos fazer Uma viagem Para tal local E você chega Nesse local E o hotel Que você fechou Não era o hotel Que você esperava Vou dar um exemplo De uma viagem Que eu tive Com a minha esposa Nós íamos para Porto de Galinhas E nós íamos Ficar em dois hotéis Primeiro um hotel Nós íamos curtir Quatro dias Depois nós íamos Ficar sete dias No outro hotel E nós chegamos No hotel Aí nós chegamos Um pouco mais tarde E nós chegamos Quando nós entramos Aí minha esposa Foi arrumar a cama Quando ela foi Tirou o lençol Tirou assim a parte de cima O lençol cheio De manchas amarelas Aí minha esposa Mas eu não deito Nessa cama De jeito nenhum Eu olhei e falei assim Cacilda gente Tá esquisito mesmo né Aí quando a gente Olha para o lado Tinha uma galera Andando de formiga Lá levando um monte De coisa Falei Esse quarto não tá bom Vamos conversar lá Descemos Chegamos lá Fomos conversar com a atendente A atendente falou Não vou mudar vocês de quarto Subimos para o segundo quarto Quando chegou no segundo quarto Pior do que o primeiro Aí minha esposa Amor Onde é que a gente consegue Um outro hotel Eu falei Nessa hora Só sem a gente dormir na rua Eu não tenho como Eu conseguir nada agora né Ela falou Não vou conseguir dormir Não vou conseguir dormir Ela falou assim Não eu preferi o outro O outro tava melhor Então vamos voltar pro outro Aí voltamos pro outro Aí minha esposa foi Colocou uma toalha Em cima do lençol Pra dormir Falei Vamos lá Eu vou encarar com a força E com a fé em Deus Aí dormi No dia seguinte Nós levantamos O café da manhã Era até as 11 horas Da manhã Nós levantamos Mais tarde Aí nós ficamos prontos Umas 10 e 40 Quando nós chegamos Pra tomar café da manhã A moça chegou E falou assim Ó Fechou já Eu Mas não eram 11 horas Não Já fechamos já Aí eu Tudo bem Não tem problema Desci na portaria E perguntei pro rapaz Da recepção Tem uma padaria aqui perto Aí ele Claro A padaria é aqui Aí ele parou Olhou pra mim Mas por que você Tá perguntando de padaria Eu falei É porque não deu tempo De tomar café da manhã Que já fechou Aí ele olhou pro relógio 10 e 50 Ele Mas fechou por quê Eu falei Não sei Foi a moça lá em cima Que falou Ele Não porque eu sou O dono do hotel E eu tô querendo entender O que que tá acontecendo Aí eu falei Ah o senhor é o dono Deixa eu te explicar O que que tá acontecendo Na hora que eu falei Pra ele Ele falou Não senhor Pelo amor de Deus Eu não aceito o senhor Ir numa padaria Só um minutinho Aí ele subiu Deu 5 minutinhos Ele desceu O senhor pode ir lá Tava todo mundo Da cozinha enfileirada Os senhores querem O quê Posso pedir qualquer coisa Qualquer coisa Eu falei Eita Porque hoje a gente não almoça Pedimos tudo Tudo que a gente queria Foi aquele café da mãe maravilhoso Contamos do quarto Aí ele veio me contar o seguinte Ele falou assim Seu João Seu João Deixa eu te explicar A gente tá tendo problema Com a lavanderia Que a gente contratou Essas manchas amarelas São de protetor solar Que as pessoas deitam No colchão Mancha E tem que usar um produto Específico E essa lavanderia Não tá usando A gente já está contratando uma Mas eu preciso terminar o contrato Daqui a um mês Mas você pode deixar Que eu já vou providenciar E providenciou lençóis novos Trocaram E nós fomos Tão Tão bem tratados Tão bem tratados Que quando saiu Na hora de ir embora A gente não queria ir embora E as formigas? Aí foram embora Foram embora Porque quando a gente falou Que tinha umas formigas Andando dentro do quarto Ele falou Vamos resolver Convidaram elas Pra se mudar pra outro lugar Levaram as formigas embora E resolveram tudo E eu falei assim Gente Olha que maravilha Aí o que acontece Nós tivemos uma estadia ótima O primeiro dia foi bom? Não foi bom Não foi bom Óbvio Nós chegamos no local E nós achamos que o hotel Era muito ruim O hotel não era ruim Era um bom hotel A gente só pegou no momento Que não estava o melhor O que que foi aquilo pra gente? Uma experiência Porque observa só O que que nos mostrou? Adiantava explodir emocionalmente? Gritar Falou que pagar Chutar Ameaçar Ameaçar A tacar fogo Bater em alguém Adianta? Não adianta Isso vai trazendo experiência Pra gente aguardar E falar assim Não gente Tá tudo bem Tá tudo bem Vamos aguardar Vamos observar Isso vai trazendo controle E esse controle E esse controle vem da onde? No momento em que eu entendo Que toda experiência Que vem até a mim É para um aprendizado E isso a gente A mesma coisa é em tudo São as experiências que nos constrói Eu tive uma outra de hotel Que foi ótima Foi ótima Para a gente aprender A ter o sentimento de gratidão Casamento do meu primo Em Tocantins Nós somos Ele foi casar em Agora eu me esqueci Até o nome da cidade Gente Daqui a pouco eu lembro O nome da cidade De Tocantins Chegamos lá Ele falou Reservei o melhor hotel Da cidade Entramos Minha esposa Família Quando nós entramos O quarto da minha cunhada Na hora que a gente abriu Era dor de cabeça instantânea Eles pintaram o quarto E fecharam a porta Você abria a porta Ai, ai, ai E fechava a porta Melhorava Era instantâneo Eu falei Não, não tem condição Quando eu fui entrar No meu quarto Eu falei assim Não, mas esse quarto Está em obra Não Não, eu falei Esse quarto está em obra Parei, está aberta Aí vamos trocar de quarto Ele falou assim O único quarto Que eu tenho para o senhor É a suíte presidencial Aí eu falei Não, beleza Mas vou ter que cobrar mais caro Eu falei assim Não, mas Mas você vai cobrar mais caro de mim Eu não tenho culpa Se os seus quartos Não estão adequados Eu falei Não, não aceito Vou olhar outro hotel Aí eu falei assim Vou olhar outro hotel Beleza Aí nós fomos olhar Os outros hotéis da cidade Jesus amado A gente entrou em cada hotel Teve um Que nós entramos assim O quarto de casal E o pessoal foi mostrar O quarto de casal Quando abriu a janela Era um galinheiro E as galinhas bicando a parede Eu Não está muito legal Porque o cheiro também Não é agradável, né Aí eu falei assim Gente, aquele era o melhor hotel Aí minha esposa falou Como é que nós vamos fazer Eu falei Não, deixa comigo Que a gente chega A gente tem que aprender A lidar com as situações Aí quando eu cheguei lá Eu falei assim Para minha esposa Não fala nada Faz cara de que está insatisfeita Fica assim com a cara fechadinha Que eu vou resolver Aí quando eu cheguei lá Aí a moça virou e falou assim E aí? Não Decidimos Nós vamos embora Embora nada Eu estava assim Eu vou ficar aqui Pelo amor de Deus Mas eu tinha que jogar Para fazer a contraproposta Eu falei assim Não, já decidimos Que vamos embora Então tudo bem Eu faço o quarto presencial Pelo preço do normal Aí eu parei E fiz aquela cara Por dentro Eu estava Graças a Deus Graças a Deus Imaginando as galinhas lá Aí eu fiz aquela cara Assim Não, tudo bem Então eu vou aceitar Para a gente Poder ficar aqui Aí fui ficar no quarto Qual era a diferença Do quarto presidencial Para os demais O tamanho do rodo Para enxugar na hora De tomar banho Meu rodo era grande De todo mundo Era um rodo pequenininho Era um grande Eu falei Olha que legal Eu consigo enxugar o boxe Porque não tinha boxe Era o chuveiro Um buraco Aí a água caia no banheiro Eu conseguia puxar toda a água Com uma vez só Aí eu falei Cara, que show E eu fiquei tirando Uma onda com a família Meu rodo é maior que o seu Porque estou no quarto presidencial Fui ligar a televisão E tinham três canais Um passava a programa religioso Outro passava a Globo Chiada E o outro era um programa De ginástica japonês Ficava um japonesinho Fazendo ginástica Aí minha esposa Estava lá De repente ela saindo do banheiro Eu estou lá Aí, o que você está fazendo? Eu falei Estou aproveitando Estamos na suíte presidencial Vou aproveitar tudo da suíte Estou lá fazendo ginástica Lá Com o pessoal na televisão Aí você para e pensa Meu Deus do céu Mas o que foi isso Que vocês viveram? Experiência Experiências Experiências Porque a gente vai aprendendo Que a gente não pode fechar Todas as portas da nossa vida A gente tem que aprender Que nem tudo Vem no nosso padrão E nem tudo é feito Da maneira que nós Esperamos Então o que acontece? Esse equilíbrio Para lidar com as coisas Vai acontecendo À medida que nós vamos Lidando com situações Vou dar um outro exemplo Dar um outro exemplo A gente tinha uma viagem Para São Paulo E eu trabalhava no tribunal Aqui no centro de Brasília Ali na praça Do Buriti E eu decidi Até Águas Claras Pegar a minha esposa Para a gente ir para o aeroporto Resultado Perdi o avião Óbvio Só uma pessoa insana Vai pegar A EPTG No momento de rush E achar que vai chegar Para pegar o avião Cheguei lá Perdi o avião Aí eu falei Meu Deus do céu Como é que nós vamos fazer Perdi o avião Aí eu cheguei No balcão E perguntei O valor da passagem Quando a mulher Falou o valor da passagem Eu falei A primeira coisa Que vem na cabeça Não tem E o hotel em São Paulo Já estava pago Meus pais já estavam lá Me esperando Eu falei Como é que eu vou fazer Isso aqui Meu Deus Vou ter que dividir Isso aqui Perdi Aí eu fiquei assim Sabe Naquele negócio Minha esposa virou E falou assim Amor Você resolve o fenômeno Eu vou resolver o espiritual Ela sentou e começou A ler a suta sagrada Falou assim Eu vou ficar em tranquilidade Vou só resolver E eu fiquei pensando E conversei com um Conversei com o outro E nada E nada E nada E nada Aí a moça Que já estava me atendendo Já sabia de toda a minha saga Aí eu falei Então eu vou lá conversar com ela Vou pagar as passagens Não tenho o que fazer Aí eu peguei na fila O cara chegou na minha frente Me cortou E entrou para falar com a moça Aí eu parei assim Aí eu Você já não está feliz Você já perdeu o voo Você já vai gastar Quatro vezes mais Para pagar a passagem de avião Que você tinha comprado Com milhas Aí você olha assim Aí nessa gente Olha o que a gente aprende A agradecer Muito obrigado Muito obrigado E eu estou lá na fila Muito obrigado Muito obrigado Eu olho Aí está minha esposa sorrindo E lendo E eu lá Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Aí chegou uma outra moça Pode vir aqui Não precisa não Ela já me atendeu aqui Já está duas horas Conversando comigo Não pode vir Não precisa não Mas pode vir Não obrigado Eu estou lá parado E o cara enrolando E o cara enrolando E o cara enrolando Ah já está esperando mesmo Deixa eu conversar com você E fui contar toda a história Para a moça Na hora que eu estou contando Lá para ela Aliás eu cheguei para ela Então duas passagens para São Paulo Ela também Duas passagens para São Paulo Começou a emitir Carteira de identidade Está emitindo lá Aí eu virei para ela Aí me deu vontade de falar É porque eu perdi o voo Precisava desabafar com alguém Aí eu perdi o voo Ela Sério? O senhor perdeu o voo? Eu falei Perdi o voo Mas foi agora? Eu falei Sim agora E a moça falou Que eu tenho que emitir outra passagem Mas emitir outra passagem por quê? Ah porque eu comprei com milhas Ela E daí? E daí o quê? Ela não Não? Vou transferir sua passagem aqui agora Deixa eu dar Seu localizador Na hora que ela pegou Pronto Transferido o voo Cinquenta reais Eu Cinquenta reais Moça vai pagar mais de três mil reais Cinquenta reais Ela Cinquenta reais Eu Amor você pode te dar um abraço? Ela pode Ai me dá um abraço aqui Você me salvou Aí eu cheguei Amor Consegui a passagem Cinquenta reais Ela Eu sabia Estava tudo tranquilo Isso é o quê? Experiência Aí quando você chega nos lugares Você vai aprendendo A falar Você vai aprendendo A se comunicar Você vai entendendo Então o que acontece? À medida que você vai recebendo as experiências De maneira muito mais harmônica As coisas Elas você consegue tirar Boas 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 situações disso daí Então o que acontece? O controle emocional Ele não é feito no livro O controle emocional Ele é feito na experiência Na experiência Então quando você falha Numa entrevista de emprego Quando você falha Na hora que você está conversando Quando você erra Na hora que você conversa Com seus familiares Isso tudo vai lhe trazer Experiência Então o que acontece? Uma vez eu sentei Com o promotor Com anos De experiência Muito mais experiente Do que Do que eu E eu perguntei assim pra ele Ele já pra aposentar Ele virou pra mim E falou assim Doutor O que eu me arrependo São das coisas Que eu não tive Calma pra resolver Tudo vai se ajeitando Na vida A gente só precisa Ter um pouco de calma Então o que acontece gente? As experiências Elas são fundamentais E como é que a gente enxerga Que as experiências São fundamentais? Quando a gente compreende Que nós somos Filhos De Deus Gente A nossa experiência A nossa experiência É que vai nos levar Ao aprendizado Então olha só Hoje em dia as pessoas Querem trabalhar na empresa E elas já querem ir ao máximo Rápido Sem passar por Experiências Você só consegue ser um bom chefe Se um dia você aprender A ser um bom subordinado Porque quem aprende Obedecer Entende o outro lado Quando é mandar Mas as pessoas querem mandar Porque elas estão Com o emocional delas Eu quero trabalhar Para mim mesmo Eu quero ser chefe De mim mesmo Eu sou empreendedor Na verdade Não é empreendedor Na verdade Você está fugindo De experiências Porque empreender É diferente Empreender é um talento É uma capacidade De você juntar pessoas E construir algo Tem pessoas Que são incapazes De conversar E acreditam Que são empreendedores Não são Construir tecnologia Construir material humano Construir competências É algo que demanda Trabalho E as pessoas acham Que simplesmente Que elas tomaram a decisão De que serem empreendedoras Ela vai pular As etapas da vida As etapas da vida Não tem como Eu falo Hoje Aquilo que eu acreditava Que eu era bom Eu percebi Que não sou Que eu preciso fazer Eu tenho 12 anos De magistratura Tem 12 anos Que eu sou juiz Hoje que eu começo A entender O que eu estou fazendo Porque são as experiências São as experiências Como você vai lidando Com o humano Você vai lidando Com as pessoas Com a dor alheia É a dor Todo dia Sendo vivida É isso que vai me moldando Para permitir Que eu compreenda O que eu posso fazer Para ajudar Não é porque eu passei Numa prova A prova mediu Isso A vida me mede Aqui Se eu junto Um e o outro Eu consigo ter equilíbrio Para caminhar É por isso Que você não pode Ter medo de fracassar Você não pode Ter medo de errar Você não pode Ter medo de cair O seu medo Não deve ser de cair O seu medo Deve ser de você Não se levantar Porque é aí Você não vai estar Aprendendo a lição É aí que você Não vai estar se construindo A gente se torna forte É quando a gente Passa pelas situações Eu lembro que Quando eu tomei Meu primeiro fora da vida Eu cheguei chorando Meu colega virou para mim E falou assim Se prepare Esse é o primeiro de muitos E é mais pura verdade Aí de tanta gente Tomar fora e tomar toco A gente começa A ficar esperto E a gente começa A aprender com experiência E a gente descobre Que para chegar Numa pessoa Você não pode vir Com aquelas cantadas horrorosas Que não vai dar sucesso Só consegue Com aquelas cantadas horrorosas Ou se já está interessado Ou porque você é muito bonito Porque se você Não tiver esses elementos Você precisa desenvolver Outras coisas E aí você vai Por exemplo A capacidade de falar Em público Não foi desenvolvida Simplesmente porque Ah, eu estudei alguma coisa Ela veio das experiências Que eu já passei Das falhas Que eu cometi Dos erros Que vieram E a soma disso tudo É que constrói a experiência De hoje eu conseguir chegar E ter equilíbrio Para lidar com falas Difíceis E muitas vezes Com públicos Que não são Os públicos Os mais agradáveis Eu conto para vocês Que eu chego nos lugares Às vezes e falo Boa noite Ninguém me cumprimenta Você está em um salão Com duzentas pessoas Ninguém fala Todo mundo olha para a sua cara Ah, e Você vai às vezes Falar com as pessoas As pessoas olham para você E falam assim Você não sabe nada Você é novinho Eu adoro ouvir o ser novinho Você é novinho Você não sabe nada Eu falo Tá bom Só que a vida Só que a vida não é medida Pela Pela ordem cronológica Da vida Porque senão Todas as pessoas idosas Eram sábias E não é isso que a gente vê Porque o que vai te construir Dentro da sabedoria Não é apenas Os anos que se passam Mas as experiências Que são Vivenciadas Equilíbrio emocional Vem quando você Começa a entender Que as suas experiências Lhes são necessárias Para construir calma Para você segurar a sua ansiedade Por que que hoje em dia O universo todo Está vivendo ansiedade? Porque todo mundo Está preocupado com o futuro E estão esquecendo Do principal Que é viver o presente Eu estou preocupado Com o que vai acontecer Comigo há 10 anos Mas eu estou esquecendo De me desenvolver agora Se você se desenvolve agora E aprende agora Gente, se preocupa não Que nos 10 anos Você vai estar resolvido O problema é que Qual é a ideia Que a gente quer ter? Aos 30 anos Eu quero ter Conforto Aos 30 anos Eu quero ter prazer Aos 25 anos Eu já não quero mais trabalhar Qual é o sonho De todo mundo? Parar de trabalhar Eu peço a Deus Que eu nunca pare de trabalhar Porque se eu parar de trabalhar Eu vou parar de ter experiências E se eu parar de ter experiências Eu paro de crescer Eu não quero parar de trabalhar Eu quero é poder trabalhar Cada vez mais Para beneficiar os outros E com o passar do tempo Esse trabalho remunerado Ele vai tornando-se Cada vez mais Um trabalho filantrópico Um trabalho de dedicação Porque você começa a perceber Que são as experiências Que te constroem Obrigado Então Entenda Para a gente fechar Que o meu tempo já estourou Viver É a academia É o aprendizado A emoção Ela é construída Ah, preletora Eu me apaixonei Meu coração Não foi correspondido Estou sofrendo muito Vai acontecer Da mesma maneira que, por exemplo Nós vamos perder Entes queridos, gente Ninguém nunca é preparado Para um funeral Ninguém nunca é Eu vim na minha vida Sendo treinado Festa de criança Depois festa de 15 anos Depois festa de casamento Eu estou numa fase Que eu estou começando A ir para muito funeral E faz parte, gente Porque antes Era todo mundo fazendo 15 anos Depois todo mundo casando Agora meus amigos Estão tudo com filho Só que tem os pais Os meus amigos Os tios dos meus amigos Eu estou começando A ir muito para funeral E você começa a perceber Que isso vai lhe dando experiência Porque ninguém é pronto Para se despedir de ninguém Ninguém Mas a experiência vai te mostrando Que isso é uma coisa Que nós vamos ter que viver A mesma coisa é em tudo São nas vivências Que nós aprendemos É no aprendizado Que vem a força É na força Que a gente tem o equilíbrio E é no equilíbrio Que a gente constrói o ser humano É no equilíbrio Que constrói o ser humano Não tenha medo de sentir Não tenha medo de falhar Predator, o que eu faço? Chora, gente Chora o que tem que chorar, ué Qual o problema? Não, eu não choro Chora Porque falhar faz parte O que não pode É não aprender com as falhas É esse que está o ruim É esse que está o problema Porque nós falhamos Exatamente para aprender São nos inúmeros erros Que construímos O acerto do futuro Então nós somos feitos, gente Das nossas falhas E não da falsa Pretensão de que eu não erro E eu sou perfeito Não é isso que é feito a vida Ok, gente? Então, ó Na consciência de que nós somos Filhos de Deus Vem o entendimento De que nós vivemos as experiências Para o nosso aprendizado E para viver a consciência de Filhos de Deus Nada melhor do que a nossa meditação Vamos então meditar, gente? Muito obrigado Muito obrigado Uma reverência Muito obrigado Todos sentando e assumindo a posição de oração Você em casa também Sentando na ponta da cadeira Calcanhares levantados Mãos justapostas Formando um triângulo equilátero Para que você não force os seus ombros Semblante feliz Porque nós vamos agora encontrar Deus Lembrando Todas as vezes que você achar Que a mente fenomênica não é capaz Busque o refúgio na mente de Deus A meditação Shinsokan é para nós Entrarmos em contato com a mente de Deus E na mente de Deus Buscarmos exatamente Todo o equilíbrio necessário Para aquela ação Ficamos calmos Quando nós estamos sentindo Que estamos orientados por Deus E que as experiências vêm E que nós temos todas as condições De vivê-las de maneira construtiva Então todas as vezes Que você sentir Que você está Sendo oprimido Pelas situações da vida Fique em posição de oração Respire profundamente E faça um Shinsokan Visualizando que a vida de Deus Está no seu interior Olhos fechados Respiração lenta e profunda Canto evocativo de Deus Ó Deus Pai Que dás vida a todos os seres viventes Abençoai-me com o vosso espírito Eu vivo não pela minha própria força Mas pela vida de Deus Pai Que permeia os céus e a terra As minhas obras Não sou eu quem as realiza Mas a força de Deus Pai Que permeia os céus e a terra Ó Deus Que vos manifestastes Através da Seixão Noé Para indicar o caminho Dos céus e a terra Protegei-me Deus Muito obrigado Neste momento Deixo o mundo dos cinco sentidos Entro no mundo da imagem verdadeira Aqui onde estou É o mundo da imagem verdadeira É o oceano de infinita Sabedoria de Deus 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 É o oceano de infinita É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é o mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande de harmonia, eu como filho de Deus recebo de Deus a sua infinita força vivificante a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui 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 pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido sou vivificado, sou preenchido sou vivificado sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior flui 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 pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido sou vivificado sou preenchido sou vivificado sou preenchido sou vivificado Deus, muito obrigado muito obrigado a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior flui 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 pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido sou vivificado sou preenchido sou vivificado sou preenchido sou vivificado Deus, muito obrigado já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive é a vida de Deus que aqui está e vive é a vida de Deus que aqui está e vive agora por alguns instantes vamos visualizar a sabedoria o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus envolvendo todo o nosso ser. Estamos aqui agora no mundo da imagem verdadeira, onde só existe o bem, onde só existe Deus. Deus nos conforta, Deus nos acolhe, Deus e eu somos uma só vida. Eu vivo na vida de Deus e a vida de Deus vive na minha vida. Com esse pensamento vamos entendendo que estamos aqui agora para aprender e para viver a vida de Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, o fluido mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo o reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo o reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar em pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar-se. Deixa eu trazer aqui o quadro rapidamente para o nosso dever de casa. Vou botar aqui rapidinho o nosso dever de casa, que são os exercícios que nós fazemos todos os dias, para que possamos sempre, sempre, sempre manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Vamos lá, gente. O primeiro é a nossa meditação Shin Sokan. Fundamental, gente. A meditação é fundamental. Ah, eu quero fazer a meditação. Se não consegue, acompanhe o vídeo que tem no canal do YouTube da meditação Shin Sokan. Lá nós temos do tempo de 7 minutos até 45 minutos em que nós podemos fazer a meditação Shin Sokan guiada. Vai me acompanhando lá. Vai fazendo a meditação Shin Sokan sem falta. Segundo, vamos repetir a seguinte frase, né? Deixa eu apagar rapidinho. Deixa eu apagar rapidinho. Aqui, gente. Sou calmo, tranquilo e equilibrado, pois sou filho de Deus. Sou calmo, tranquilo e equilibrado, pois sou filho de Deus. Sou calmo, tranquilo e equilibrado, pois sou filho de Deus. Isso aqui, gente, vai acalmando o seu coração, ajuda muito contra a ansiedade, porque vai fazendo com que a gente se sinta sempre, sempre envolto na vida de Deus. Você junta isso aqui com a meditação Shinsokan, você pode ter certeza que seu dia vai ser diferente. Faz pelo menos 50 vezes, gente. Repete isso aqui por dia, vai tomando banho, sabe? Vai se abraçando, vai recebendo esse elogio de forma carinhosa com você. Da mesma maneira que a gente elogia uma criança para extrair dela o potencial, se elogie também para você extrair de dentro de você o seu potencial. Repita isso daqui, receba com gratidão e pode ter certeza que o equilíbrio vem com as experiências. E as experiências bem vividas são pérolas da nossa vida. Quero abençoar a vida de cada um de vocês, meu muito obrigado, feliz semana e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado. Vivemos em tempos desafiadores, marcados por questões ambientais, políticas, econômicas e sociais, que exigem nossa atenção e ação. Mas como podemos fazer a diferença? O sagrado mestre Massahara Taniguchi nos lembra que ao nos conscientizarmos de que somos filhos de Deus, uma força infinita emerge dentro de nós. Essa força nos permite levar felicidade aos outros e também alcançar nossa própria felicidade. Na 38ª Convenção Nacional da Seiiti Onoiê do Brasil, exploraremos como a ação baseada na convicção de que somos filhos de Deus e como o amor e a dedicação ao próximo podem transformar o mundo. Abordaremos as três práticas religiosas importantes da Seiiti Onoiê e entenderemos como são fundamentais em nossas vidas. Em um mundo que precisa de mudança, acreditamos que cada ação positiva, cada gesto de amor e dedicação ao próximo pode fazer a diferença. A força da ação está em cada um de nós. Quando reconhecemos e utilizamos nosso potencial infinito, podemos transformar não apenas as nossas próprias vidas, mas também da sociedade ao nosso redor. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e iluminação. Participe da 38ª Convenção Nacional da Seiiti Onoiê do Brasil e seja um agente de mudança. Vamos juntos construir um mundo melhor, baseado no amor mútuo e na cooperação. Esta é a sua oportunidade de descobrir e manifestar a força divina que existe em você. Não perca essa chance e faça parte desse grande dia. Nos encontraremos lá no dia 15 de setembro de 2024 para juntos explorarmos a força da ação e fazermos a diferença que o mundo precisa. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto